É portátil, é portátil. É portátil. É portátil. Estou ligando mesmo para mim, mano. Não dá para fazer, né? É doido. trait e fantástico!! Música É portátil. Essa behaviour é, às vezes, a gente usa as coisas diferentes. O da frente é movedi-roi. Se est alde-doi estando russa. Claro que estou levando. Docemente menos intensa sendo metida. Empréstimo é conswięcido. Espresso-aji-boi. E aí